Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tenor e Assistindo, e hoje eu vou dar uma dica de filme desconhecido pra vocês, um filme que é mais voltado para o suspense, que tem algumas cenas picantes e eu vou explicar pra vocês conforme o vídeo vai passando e que eu acho que vocês vão gostar de assistir. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você quer ser um membro também tá bem baratinho, é só clicar no botãozinho aí embaixo ou então no link que custa só R$2,99, mas se você não quiser ou não puder não tem problema, só de se inscrever aqui já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Cordelia é um filme de suspense, um filme de suspense psicológico até mesmo chegando no terror psicológico, lançado em 2019 e que tem uma trama bem intrigante que com certeza vai te prender do começo ao fim. Se você está procurando um filme diferente pra ver hoje, pode ir nesse aqui porque vai valer a pena. Esse filme aqui acaba começando no drama, sua história é mais dramática, no começo depois ele vai ficando mais pesado, passando pelo suspense e depois chegando até em um filme de terror psicológico mesmo, então se você gosta desses gêneros, você vai adorar essa história aqui. E a trama dele é o seguinte, após o incidente em seu passado, Cordelia agora mora com a sua irmã gêmea, a Caroline, e o namorado dela em um apartamento lá em Londres. Porém quando Cordelia fica um tempo sozinha, ela começa a ser atormentada por eventos do passado e ainda por um perseguidor. É exatamente por isso que eu falei que esse filme vai indo para o suspense psicológico, afinal de contas nós temos uma pessoa que será perseguida. Mas além disso, ele também tem outras nuances, como eu falei tem algumas cenas quentes, pois nós estamos falando até mesmo de traição, de relacionamento proibido e tudo mais, e é por isso que esse filme aqui tem essa pegada mais pesada. A atuação da atriz Antonia Campbell Hughes como uma jovem aterrorizada e a forma como os interiores dos apartamentos parecem e são usados no filme são os grandes destaques. Eles fazem mesmo você se assustar em determinado momento. Mas as críticas não gostaram muito do roteiro desse filme aqui, então no final das contas ele tem algumas críticas mistas. Alguns gostaram bastante, elogiaram as atuações e a forma como o filme aborda o suspense, outros criticaram o roteiro. O final é meio ambíguo, o que pode ser visto de maneiras diferentes e isso é uma boa forma de fazer o final, pois é muito bom ser surpreendido. Então se você gosta desse tipo de sensação, esse filme aqui provavelmente vai te agradar. E no final das contas, como eu falei, ele acaba se colocando no gênero de terror psicológico e vai te prendendo cada vez mais o tempo inteiro. E isso acontece, pois ele vai aumentando o seu grau de suspense conforme o filme vai passando e contando uma história mais pesada. E daí você deve estar se perguntando onde assistir. Infelizmente Cordelia não está disponível em nenhuma plataforma oficial de streaming aqui no Brasil. E isso acontece principalmente porque ele é um filme novo. Então nenhuma plataforma ainda o adquiriu, mas isso pode mudar em breve. Eu acredito inclusive que vá mudar e ele deve chegar por aqui de forma oficial. Mas hoje você vai fazer exatamente o que está aí na tela. Você vai abrir o Google e digitar o nome do filme, no caso Cordelia, ao lado do nome online. Digita Cordelia online e todos esses links que estão aparecendo aí, você vai conseguir assistir esse filme. Como eu falei, infelizmente ele não está de forma oficial. Nós temos mesmo que procurar ele no Google para assistir. Mas se você gostou dessa história, achou a trama interessante e ficou interessado, vai lá dar uma chance para ele. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar para lá, não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.